O informar não vai ensinar, mas a produção mais malandra acabou de chegar Isso não é nada de demonstração, somos nós mochal e urbanização Com fé, dá sangueça já vai bater, somos com o laço da Mangolê E não vê, vem perceber, chama a polícia pra me prender Ovo estorre de Monangambé, mexe o pé, sou desolado, morro relaxado Tá bem treinado, mas multidão não fica de lado Tique-taque, senta o alerta do nosso ataque A nossa bala faz zigue-zague, vou meter na calidez Família Gaza, Dona Tadej, bebo um calidez com holandês Confirma, somos moly de crazy, somos dois, não somos três Estão confundir a sensatez Che, desliga a tomada, eu não dou carga, eu dou subcarga Os bala M já tiram vanga, o comido macho que lhe vanga Não somos melhores, muito menos somos os piores Mas no cu duro somos senhores, privo na mente dos seguidores Me valorizo, bem represento o próprio D-Staff, chefe D-Bong Guesa, o mimoso, Guesa, o próprio D-Capa Guesa, os mililitros, venda sangueça, J-J Guesa, o D-Pif, Guesa, o Sr. Lão Guesa, venda sangueça Mano da igreja Guesa, Vitor Pinto Guesa, Manilício Guesa, venda sangueça Dentro da leve, vem com a mente Esse mambo é só pra quem sente Sou eu mesmo o próprio ciente Meu namorado de nome, Kent Já tô no vivo, a chefe sai da frente Ba, baby, bong Já esquindosa, controla o pong Mesmo em que me chama da carga Da de fogo, espalha essa braga Guesa é pra balançar Uma coisa eu vou vos falar Quem nos tenta, vamos destruçar Eu echei essa batida Uma melhor que o mongolê Dança, Guesa, é pra dar com fé Bada com fé Guesa, Guesa, Guesa Venda sangueça Guesa, Guesa, Guesa Guesa, Guesa Venda sangueça Já é mais breve, desapareço, bato em balas, pomola, ingresso, sou do partido que nunca esqueço Professores de inovação, no futuro eu sou mutante, as minhas dicas vêm de Marte Meu pensamento vem do Iraque, vim da terra do Bang Bang, onde só vive quem é de gangue Não preciso de manguitá, as minhas dicas vão te acabar Gordo mais gordo é igual a banha, tá pra nascer o i que me ganha O i que me ganha DJ Juve bem carecundo, prato e falundo, toda verdonto Abram alas pra majestade, porque cheguei com novo produto Para diri na boca que comes, se não vai levar com granada O morredor é terra minada, bebê nunca foi pro bulema O problema é ficar boiado, reclamado a vida não é solução Levanta a fé e faz oração, humilhado é sempre assaltado O padre também cai no pecado Guesa, mamãe de Esquindosa, guesa, vini da pô Guesa, venda sanguesa, DJ Connection, guesa O chefito, Guesa, Paloma, Guesa, venda sanguesa Dão fatura, Guesa, STD, Guesa, SMM, Guesa, afirando o Guesa, venda sanguesa Este mambo bate de 100, o que até faz não é de bem Garinas loucas tão assim que, porque esse sonho é pra bater Bue, porque é meu que iria, acho que o mambo ficou se deu Não fica triste, essa voz, essa própria não resiste Isto é muita adrenalina, para a loucura não há vacina Esse mambo eu tô aqui gostoso, confirma ali já tô bem nervoso A estronar a baleia, nós estamos como as quizombas do Johnny Ramos Vamos curtir, não tenho preguiça, sou pecador, mas eu vou na missa Controle então, isto é invasão, 55 é puro bolão Se eu é nome de traição, quem me conforta eu vou lhe mostrar Eu cheguei para desfrutar, dança, guesa, é pra balançar É pra balançar Guesa, DJ Lufox, Guesa Guesa, DJ Bouches, Guesa DJ Celso, Guesa Guzmari, Guesa DJ Firmeza, Guesa Santo Armando, Guesa DJ Flex, Guesa Jago Gastar, Guesa DJ Nunex, Guesa DJ Baguitão, Guesa É o nosso progustão